O campeonato de 2022 já acabou? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Muito se fala que Verstappen já é o campeão de 2022 e eu devo dizer que concordo, dificilmente ele perde esse título só se acontecer uma tragédia, tiver algum acidente feio que o tire por algumas provas e mesmo assim periga ser campeão do jeito que está indo. Mas o grande ponto aqui é conversarmos sobre essa temporada, sobre como está se desenrolando e principalmente a relação Verstappen-Red Bull-Leclerc-Ferrari. No momento da gravação do vídeo, pós-Grande Prêmio da Bélgica, nós temos um Verstappen que lidera por 93 pontos quando comparado ao segundo colocado Sérgio Pérez e está 98 pontos à frente de Leclerc. Você não ouviu errado. A diferença para a Leclerc é de quase 100 pontos e nunca na história da Fórmula 1, principalmente se a gente for mais justo, pegar somente de 2010 para cá com esse sistema de pontuação que nós temos agora, nunca um piloto abriu tamanha diferença para o segundo colocado, como o Verstappen tem feito. Vai ser muito difícil alguém tirar o título dele. Vai ser muito complicado alguém conseguir tirar do Verstappen o bicampeonato, mas como a temporada se desenrolou? Basicamente, nós temos até a Hungria, eu até mostrei um gráfico para vocês há um tempo atrás, em que Verstappen e Leclerc tinham ritmos muito próximos, inclusive com o Leclerc um pouco melhor em ritmo de corrida no geral. Só que algumas pessoas me questionaram, como o Leclerc pode ter um ritmo de corrida melhor se o Verstappen está tão à frente no campeonato? Aí a resposta é até simples, resultado e performance nem sempre andam juntos. A Ferrari tem cometido uma série de erros ao longo da temporada, relacionados à estratégia, pneus, momentos de parada, e nós vimos um combo disso tudo na própria Bélgica. Se você reparou bem, a Ferrari cometeu erro de pneu no final de semana, no sábado, depois ela cometeu erro de estratégia no domingo, teve uma estratégia bem estranha no final da corrida, pode até parecer plausível tentar a volta mais rápida, mas passou por um papelão, em que não conseguiram a volta mais rápida e ainda perderam a posição para o Alonso com uma punição de 5 segundos. Outro exemplo, que performance e resultado não necessariamente andam juntos, no grande prêmio da Bélgica, o Russell teve uma performance melhor que a de Sainz, mas Sainz terminou à frente dele no geral. Então é só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo até aqui. Obviamente a Ferrari também tem sofrido mais com problemas de confiabilidade, e isso influencia diretamente porque alguns pontos preciosos para Leclerc não foram alcançados, porque estourou um motor, teve problema com o carro, e aí ele fica a ver navios. Também tem os erros do piloto, que querendo ou não, Leclerc cometeu alguns que foram bem importantes para o campeonato. Enquanto os erros de Verstappen têm prejuízo muito pequeno, os de Leclerc acabam gerando uma gama de pontos muito grande para o adversário, o que também contribui para a tabela que nós estamos vendo. A Ferrari parece estar uma bagunça, principalmente internamente. Quando a gente fala que o Iñaki Rueda, que é o cara das estratégias, o chefe do departamento de estratégia, já está lá há muitos anos e ninguém demite, me parece que ele tem uma certa proteção lá dentro. Não faz sentido um cara que tem tantos anos de casa e tantos erros acumulados permanecer no seu cargo, sendo que é uma das coisas mais importantes no momento de uma corrida. Por conta dele, a Ferrari já deixou de ganhar muitos pontos e provavelmente vai continuar deixando de ganhar. Binotto, ao não demiti-lo, mostra que ou não tem o culhão, a vontade, a força para demitir o cara, ou às vezes tem alguém superior lá dentro que não permite a saída do Rueda. O qual que é das duas opções eu não sei dizer, isso nós vamos ter que esperar para ver. Mas fato é que a Ferrari tem sido extremamente incompetente e num campeonato tão equilibrado como estava sendo em termos de performance, não de resultado, você ir contra uma equipe que é o oposto, que é extremamente competente, que é o caso da Red Bull juntamente do Verstappen, é basicamente pedir para perder o campeonato. Verstappen tem acumulado pontos muito consistentemente. Na corrida em que ele não tem algum problema com o carro, ele está sempre ali no pódio, está sempre marcando pontos, está sempre roubando pontos dos seus adversários. E você soma a pilotagem de Verstappen, que está sendo excelente, com uma Red Bull, que acerta estratégias, que consegue um timing perfeito para colocar o seu carro entre os adversários, que aproveita os infortúnios e os erros dos adversários, que não está tendo tantos problemas de confiabilidade, aí você tem a diferença que nós vemos hoje no campeonato. Olhando a tabela de construtores, a Red Bull já soma 475 pontos contra 357. Já passamos dos 100 pontos, o que é uma diferença também monumental. Por mais que no campeonato de construtores seja mais fácil da Ferrari recuperar, por conta da quantidade de pontos que os dois carros podem somar, ainda assim fica muito difícil acreditar numa recuperação da equipe de Maranello. A Red Bull tem sido muito competente. E o que nós vimos na Bélgica, ainda não temos como responder se vai ser o padrão da segunda parte ou se vai ser só uma exceção à regra. Algumas equipes, conforme vídeo que postei anteriormente, você pode conferir o último vídeo aqui do canal, não é necessariamente a regra da temporada do que aconteceu na Bélgica. Ferrari, Mercedes e a própria Red Bull tratam como uma exceção por conta de características da pista. Não citam nem mesmo a diretiva como sendo o fator principal da performance na Bélgica. Mas se chegar a Zandvoort, se chegar a Monza e a gente conseguir olhar uma Red Bull tão superior assim, o campeonato acabou e aí não tem nem como perder uma disputa em que seu carro é muito superior aos demais. E obviamente tem total mérito da equipe que consegue desenvolver o seu carro, mesmo sob acusações de Mattia Binotto de que não estariam de acordo com o teto orçamentário. Esse é um assunto também que nós só vamos descobrir no ano que vem, quando sair todo o resultado financeiro das equipes. Vamos saber se o título da Red Bull foi dentro das regras ou não. Acredito que a FIA deve estar olhando isso aí, não é possível que eles criaram uma regra que eles não vão conseguir ver se está dentro ou não, se estão conseguindo seguir ou não. Mas nesse caso, nós temos uma Red Bull extremamente competente, com atualizações que fazem efeito, uma Ferrari que também tem um bom carro, mas que perdeu tantos pontos lá no início do campeonato, na primeira parte, melhor dizendo, que agora na segunda fica praticamente impossível uma recuperação. Se Leclerc, Ferrari e o Rueda não tivessem errado tanto, não tivessem tido tantos problemas, pode ser que a disputa pelo título estivesse aberta. Mas ainda assim, a segunda parte é primordial para a gente compreender como está sendo esse campeonato. A Bélgica foi um tapa na cara da concorrência, a Mercedes está coçando a cabeça, não sabe o que fazer, talvez olhando para 2023, enquanto a Ferrari afirma que vai continuar o desenvolvimento de 2022, porque serve para o ano que vem também, fala que não jogou a toalha, mas a verdade é que para a Leclerc vencer e para a Ferrari também vencer no campeonato de construtores, somente uma tragédia para poder mudar o rumo do campeonato. Algo que eu duvido muito que aconteça, os carros são muito seguros, dificilmente o Verstappen vai sofrer algum acidente que o tire para o resto da temporada, alguma coisa que o force da temporada, mas tudo isso é mérito de um conjunto que, como sempre falamos, um grande piloto com um grande carro, geralmente vira domínio, quando não vira domínio, é um título bem disputado, como foi o caso do ano passado, entre Hamilton e Verstappen, com duas ótimas equipes, que disputaram e deram uma temporada fantástica, talvez a melhor em termos de disputa de título da história. Mas tudo isso só para dizer que a Ferrari é a grande vilã dela mesma e a Red Bull, que não tem culpa disso, está fazendo seu trabalho de forma perfeita e levando rumo a um duplo título em 2022. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!